Seja fofo e você mesma, não importa o sapato Sempre na moda, é estar sempre na moda Faça estilo extra sem ligar pro que falam Sempre na moda, é estar sempre na moda A textura e estilo estão na moda há um tempo Seja você e curta o momento Confiança é o nosso melhor acessório Use o que quiser É assim que se faz De onde, de onde, de onde você vem Pra ser popular, basta você ser ori Seja fofo e você mesma, não importa o sapato Sempre na moda, é estar sempre na moda Faça estilo extra sem ligar pro que falam Sempre na moda, é estar sempre na moda